A medida que os esforços da humanidade aumentam para descobrir se há vida inteligente fora do nosso planeta, a NASA contratou um padre e outros especialistas religiosos para ajudar os habitantes da Terra a se prepararem para a possibilidade de vida em outros planetas. Parece enredo de um filme de ficção científica ruim, mas a NASA realmente está recrutando um sacerdote para ajudar a se preparar para o contato da humanidade com alienígenas. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, a NASA, iniciou a contratação de 24 teólogos para descobrir como as diferentes religiões do mundo reagiriam às notícias sobre a vida extraterrestre. De acordo com o portal Daily Star, os teólogos irão abordar as questões sobre como a vida em outros planetas pode impactar o pensamento sobre a criação da vida. Espera-se que uma série de novas missões aumentem nossa compreensão do espaço, incluindo o telescópio James Webb. Além disso, o rover Roseland Franklin, da Agência Espacial Europeia, construído, decola já no próximo ano. O esquema patrocinado pela NASA foi realizado no Centro de Investigação Teológica da Universidade de Princeton, em Nova Jersey. O Roseland Franklin perfurará a superfície de Marte em busca de micróbios fossilizados, em um esforço direto para detectar vestígios de vida. O reverendo Dr. Davidson acredita que a perspectiva de encontrar uma vida fora deste mundo está se tornando cada vez mais provável. No livro de Davidson, Astrobiologia e Doutrina Cristã, ele questiona se Deus poderia ter criado vida em outras partes do universo. Ou ele poderia ter enviado um salvador para morrer pelos pecados de espécies alienígenas. Estas são as perguntas em seu livro. Entre eles está o clérigo britânico reverendo Dr. Andrew Davidson, um teólogo da Universidade de Cambridge, que também possui um doutorado em bioquímica pela rival Universidade de Oxford. O dicionário de Collins diz, abre aspas, Um teólogo é alguém que estuda a natureza de Deus, a religião e as crenças religiosas. Fecha aspas. O chefe do Instituto de Astrobiologia da NASA, Karl Pilcher, disse que os teólogos foram trazidos para, abre aspas, Considerar as implicações da aplicação das ferramentas da ciência no final do século XX e início do século XXI, E há questões que foram consideradas nas tradições religiosas por certas ou milhares de anos. Karl ainda afirma que a teoria de que a Terra é o único planeta do espaço com vida é inconcebível, Quando há mais de 100 bilhões de estrelas nessa galáxia e mais de 100 bilhões de galáxias no universo. Ele ainda explica que é importante pensar em quais implicações a descoberta de vida alienígena pode causar na humanidade. E você, o que pensa a esse respeito? Será mesmo que existe vida inteligente fora do nosso planeta? Ou você acha que não? Deixe aqui nos comentários. E lembrando que no canal existem vários vídeos com muitas curiosidades para você. É só dar uma conferida. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se quiser, se inscreva. E deixe as notificações ativadas para vocês serem avisados sempre que tiver vídeos novos no canal. A todos que acompanharam, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?